Galera, é... One Piece Batalha de Ace, Blue e Beta Netflix One Piece, mano, lançou, finalmente, mano, tava muito Deixa eu ver o que tem aqui, não tem nenhum passe Tá mentira, mano, lançou dia 29 de 1 de 2024 e atualizou 11 de 5 Vamos ver como que tá esse jogo, né, eu quero muito ver como tá Nossa, velho Será que ele vai passar o Blocks Fruit? Eu vou descobrir isso agora, ó, já tô entrando, deixa eu colocar em tela cheia Vamos lá Tá, aqui One Piece, Netflix One Piece, Ace, Blue e Browse Tá, vamos no início Aqui é o Glow and Mary, mano Glow and Mary Mano, é do One Piece aqui, ó Cara, eu quero ir pro Cidade das Conchas Daqui a pouco eu vou lá, mano Isso aqui é o que? Meu Deus do céu Como desbloquear? Alcança o nível 30 com qualquer arma, então clique no botão Homem ao lado direito da tela para se transportar para os próximos mundos Uma vez no NetWord Procure esse loop perto do Glow and Mary e complete todas as transmissões para desbloquear o Seju Grátis, eu não sei como falar isso Velho, eu quero muito ver o Glow and Mary, mano Velho, eu sempre quis ver o que tem aqui dentro Ah, não tem nada pra ver Velho Ai meu Deus O Baratier? Como assim? Ah, não tem como ir Eu preciso Derrote bug na tenda de bug, logicamente E ali, o que eu tenho que fazer? Ah, derrote o Capital Morgan na Cidade das Conchas Ok Tá, então parece que eu vou ter que vir aqui na Cidade das Conchas, né? Vamos entrar aqui? Ai, velho Tô muito feliz Finalmente saiu, mano Ai meu Deus O café tá quente Nossa Meu Deus O café tá quente demais Tá, muita gente vai Ok Tá, eu vou voltar aqui no Luffy Como, como no Mi Ah, o pessoal vai voltar tudo nos outros Gomo, como no Mi Foi no Gomo, como no Mi Eu acho que foi no Gomo, como no Mi, viu? Olha como eu tô, velho Ah, isso aqui é pra bater nos inimigos Ok, ok Ah, não tem como pular Ah, que isso Não tem como pular Ah F, Ultimate Ok Opa Nosso Deus Não, muito bem Muito bem a animação, viu? Muito bem Eu tenho que No, que animação boa Confia Opa Tá Experiência mais 150 Onda 1 Onda 2 Ok Vamos ver Tá Parece que eu fiquei um pouquinho mais rápido Opa Nossa, entendi Entendi Nosso Deus Toma Toma Aí, foi Foi um Vamos lá, vamos lá Ajudar meus companheiros aqui, ó Ó Gomo, gomo no Nem precisou Tem aqui, gente Com a espada dos ouro Sai da minha frente Ah, vai a merda Tá Café tá bom, mas tá quente Ok, vamos lá Nosso Deus Vou derrotar esse mal assim Ó Como, como no Aperta Boteu errado, meu Deus Ultimate Nosso Deus Velho, o que que esse Ultimate aqui faz, mano? Não sei o que faz Tô apertando aqui o F Tô fazendo nada Ah, que injustiça Tá, foi, 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 foi Ai, foi Onda 4 Aqui onde o Zoro tava preso, né? Se eu não me engano Será que eu ainda tenho que ir lá em cima Buscar as espadas dos ouro Que nem no anime, mano? Velho Eu só sei que é uma coisa Esse jogo aqui tá ótimo, mano Eu ainda não tinha jogado Descobri agora, mano Nosso Deus Pistola Ok Ô Maga Cadê? Cadê os inimigos? Ó, pode vir Que eu tô indo pra cima Com minha pistola Que ó Pau Ai, meu Deus Quero café É, parece que eu vou ter que aumentar os meus levels Aí ir para outra, né? Para eu ir para o Baratier Não, no Baratier não Acho que é na tenda do bug Sei lá Hoje eu tenho que No Sudeu Ah, tá lotado Eu acho que eu tenho que liberar o F Sabe? Deve que eu tenho que fazer isso Pra usar o F O Ultimate aqui, ó O F Velho Só sei de uma coisa Esse jogo tá muito bom, velho Esse jogo tá muito Mas muito bom Peguei Nosso Deus É Como, como, não Pistola Aí Aí É, parece que Ô, mano Eu ia pegar Eu ia faltar Ah, mas deixa Ai, o café tá tão bom Velho, eu quero ver como que é o Sandy Tá ligado? Opa Nossa, o tamanho desse carinha Toma Toma Mais um ataque Beleza Velho, tô esquecendo Quando eu tô jogando Bloxfruits, mano Toma Vamo 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 Vá Pau Toma O Luffy entra aqui, né Parei lá Lá dentro Que nem encontro com a Nami No Live Action No Anime é bem diferente, mano No Anime é bem diferente No Live Action mudaram Bastante coisa do Anime Precisa ter quantos levels eu parei pra Pro próximo Nem eu sei Opções Velho, eu quero aumentar essa música Como que eu faço Vou deixar assim Eu quero ouvir a música Mas tem que saber se eu escutar eu, né Velho, eu quero dar parabéns Eu quero ouvir a música Eu quero ouvir a música Já foi Já foi Acabei Olha, esse aqui também já foi Eita Esse aqui também já foi Acabou? Acabou? Ha! Ha! Blama! Ah Tá, eita Tá, eita Isso Isso Toc Toc Mas só um ataque eu derrubo ele Porque ele diz Toma Ó Um Java morreu ali ó Toma Ó Matei um Java Adoro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Velho, o único defeito que eu achei nesse jogo Porque o personagem é muito lerdo Tá ligado? Finalmente Vai Toma Mexe a música não Vi O melhor loop que tem aqui é eu Opa Pra onde é que é que é que é que eu desballo? E como que eu uso o ultimate de novo? Toma! Velho como que eu uso o ultimate? Vai! Velho porque não tá no ultimate? Ah mano, tá desculpando. No ultimate! Mano, eu devia até... Nossa Deus! O maior já foi, o maior já foi. O carinha ali vai morrer. Só um hit que morre. Foi! Oh, tem gente que já morreu! Tem 100%! Opa! Tô aumentando a velocidade aqui. Ai, que que bom! Ok, eu sou level qual? Que eu nem sei. Ah, mentira! Por que o ultimate não tá indo? Nossa Deus, eu vou super morrer aqui. Cuidado! Espera, esqueça que esse jogo não tem como pular nunca! Ai, errou! Toma! Os ultimate! O que nem isso? Vou morrer! Vou morrer! Eu vou morrer! Mano! O cara... Os caras não tá indo atrás do outro! Ah, mano! Ah, merda! Tem nós dois falando isso também. Vê lá! Mano! Eu vou morrer! Nossa, eu vou morrer! Ai, olha a minha vida ali! Mas eles também vão... Toma! Falei isso! Não, não falei isso não! Não! Ui! Não! Please, morra! Ai! Ai, eu consegui! Vou me putter! Ai, eu me pedi! Trângu! Errru! Estou muito mate! Não, eu te mate, também não ta aí! Dezeste, me ai! Mas só um monte! Errou! Errou! Foi! Velho... Mano, eu vou enunciar, sabia? Mano do café Ah, você só pode tá me tirando Me mata só, me mata Quero que vocês me matem Obrigado O QUÊ? Ah, você só pode tá me tirando Ah, você só pode tá me tirando Ah, mano, você só pode tá me tirando Ainda falta muito Tenda de bug Precisa de... Vai ficar tão morto, né? Ah, você só pode tá me tirando Ah, você só pode tá me tirando Baraqueiro Ah, eu pego uma recompensa aqui, viu? Ah, tá bom, velho Tá bom, não vou reclamar Porque essa é a minha primeira vez jogando esse jogo aqui também, né? É feliz Essa é a minha primeira vez jogando esse jogo aqui também, né? Olha eu aqui Ah, melhor que o carro mesmo procurado Ah, agora Tá Que fã Vamos ter que chum Que chum Que chum Que chum Ai, meu Deus Oh Oh, Oh Ele vai ficar sem Ah Tá Não tem como usar Ah, eu acho que é só a pra ver como mudar a aura, não sei. Velho, eu só sei que esse jogo do One Piece aqui no Roblox, eu sei que ele tá muito bom, velho. Oh, eu vou tentar, eu vou tentar chegar aqui nos negócios para derrotar o Buggy, aí no próximo vídeo a gente derrota ele, tá ligado? A gente vai fazer todos os bosses desse jogo, e eu acho que não é todos igual do anime, eu acho que não é todos do anime. Eu acho que é baseado, mas é no live action, mas deve ter alguns jogos, não é possível. Mas, no sério, eu gostei muito desse jogo, velho. Eu vou fazer muita gameplay dele, mano. Isso, caramba, eu vou fazer muita gameplay dele. Como subir aqui? Subi! Eu subi, caramba! Ah, desiste. Ah, eu consegui! Eu quero subir lá no alto. Eu quero subir lá no alto, eu sou capitão do navio. Se bem que eu já tô de capitão do navio também, né? Eu já tô. É. Mano, eu vou ir pra água. Velho, eu vou ir pra água. É, pelo menos... É, tá aí minha resposta. Tá aí. Tá aqui que nem o loop. Esse aqui é o cantinho do loop. Esse aqui é o cantinho do loop. Mano, esse Glowenark tá tão realista, mano. Parece que a gente tá jogando, é, é, One Piece na vida real do Roblox, mano, tá ligado? É, ok. Eu vou, acabo, eu vou terminar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais gameplay desse jogo, eu tô, eu tô prometendo e falou!